Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 71, versos 5 e 6. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. O Salmo 71 é um Salmo muito interessante. Segundo os comentaristas, trata-se de um Salmo anônimo, escrito por uma pessoa temente a Deus e que precisava da ajuda e proteção do Senhor. É bem provável que o autor desse Salmo já estivesse no caminho da velhice, porque ele também suplica que Deus não o desampare na sua velhice. Ele diz no verso 18 Essa declaração é muito interessante, porque o salmista já havia dito que desde o seu nascimento ele havia sido sustentado pelo Senhor e desde a sua juventude tinha sido instruído por ele também. E agora ele projeta também a sua esperança e confiança no Senhor para a sua velhice. Isso nos ajuda a compreender que ele não abandonaria Deus sob qualquer circunstância e que mesmo em sua velhice ele queria testemunhar da força e do poder de Deus. Essas declarações são muito poderosas. Elas demonstram o seu firme propósito de não abandonar sua confiança e esperança em Deus em momento algum da sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque muitos, infelizmente, só permanecem ao lado do Senhor nos momentos bons. Se as coisas não estão boas, afastam-se de Deus e ainda responsabilizam Deus por suas tragédias. Mas o salmista age diferente. Em momento algum nesse salmo, ele diz que não enfrentou problemas ou situações desconfortáveis. Ao contrário, se lermos os versos 4, 10, 13 e 24, ele suplica que Deus o livre das mãos dos ímpios, das garras do homem injusto e cruel, dos seus inimigos, das pessoas que procuram o seu mal. No entanto, ele não diz que foi Deus quem criou o mal, nem que Deus quer o bem de um e o mal do outro. Ele simplesmente diz que o Senhor Deus é a sua esperança e que desde o seu nascimento, ele havia sido sustentado pelo Senhor e desde a sua juventude, tinha sido instruído por ele. Essa é a compreensão que precisamos ter de Deus. Um Deus que nos acompanha em todos os momentos e sempre quer o nosso melhor. Um Deus que supre as necessidades cotidianas de todas as suas criaturas. No livro Caminho a Cristo, página 86, falando do cuidado de Deus por nós, Ellen White escreve Sobre cada um, o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus anote. Não há sorriso que ele não perceba. Se tão somente crescemos nisso, plenamente, desvaneciam todas as ansiedades inúteis. Assim é a vida de qualquer pessoa que, como salmista, coloca toda a sua esperança e confiança em Deus. Eu quero convidar você hoje a colocar a sua esperança e a sua confiança no Senhor, a despeito daquilo que você esteja enfrentando. Se esse é o seu desejo, ore comigo. Querido Deus, querido Pai, Obrigado por aquilo que esse salmista nos dá através da Tua Palavra nesta hora. Obrigado porque ele nos motiva a confiarmos no Senhor em todas as circunstâncias. Obrigado pela certeza que temos de que o Senhor não nos abandona em momento algum. De que o Senhor nos acompanha desde o ventre materno. De que o Senhor está conosco durante toda a nossa vida. E de que o Senhor não privilegia uns e desprevilegia outros. Mas de que todos nós estamos incluídos na Tua graça e na Tua misericórdia. Então Pai, que nesse dia repouse sobre nós o Teu amor, os Teus cuidados. E que os Teus braços fortes nos sustentem em todas as nossas necessidades. É com esse sentimento, é com esse desejo Pai, que nós nos entregamos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela força e pelo poder de Deus que nos acompanha todos os momentos da nossa vida. Se você foi abençoado com a mensagem de hoje, se você quer uma bênção especial, então deixa abaixo aí os seus comentários, deixa abaixo aí os seus pedidos. E nós vamos continuar nessa corrente de fé. E não se esqueça também, compartilhe essa esperança com outras pessoas que precisam da mesma bênção que você acabou de receber agora. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minuto de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.